E assim, o mercado de afiliados de 2023, na sua opinião, ainda é uma boa para quem quer começar no marketing digital? Sim, porque assim como os outros mercados, é um mercado sólido. Então, todo mercado que é sólido, ele, como o próprio nome já está dizendo, é uma propriedade, não se desfaz, é sólido. A única questão é que a gente passa por transições no mercado. Então, hoje, qual que eu vejo que é a maior dificuldade do afiliado? Primeira, é encontrar uma boa oferta ou um bom produto para ele se afiliar. E talvez a segunda maior dificuldade seja em relação a copy mesmo, aos anúncios. Essa questão do cara olhar para o negócio e falar, não, eu tenho que investir 30 minutos aqui criando uma copy, criando esse anúncio, pensando como que eu posso talvez mudar a oferta desse produto, porque é uma coisa mais avançada também que eu já ensino ali para a galera que está mais avançada. Muitas vezes você pega um produto ali para se afiliar, onde a oferta desse produto não é tão boa. A headline, enfim, o vídeo de vendas não é tão bom. O que você pode fazer se você tiver uma noção maior de copy? Você pode alterar isso. Você clona a página do produto e tal, altera desde que você não altere, tipo, mentindo o que o produto vai entregar, até porque aí você vai enfrentar alguns problemas, mas você pode alterar, você pode melhorar essa copy e você vai ter muito mais resultado. Que é isso que eu faço, inclusive, hoje em dia. As pessoas perguntam, pô, você vende com afiliado ainda assim? Na minha estrutura, a gente ainda vende com afiliado bastante. E, bom, a questão é essa. As pessoas têm que se habituar à nova realidade, que é a realidade, pô, eu tenho que pensar, eu tenho que me diferenciar no mercado, eu tenho que estudar isso aqui, eu tenho que realmente ir para cima. E, inclusive, no ano passado, uma coisa que me fez refletir muito sobre isso foi o Mastermind, que eu fui participar lá em Londres, do Ty Lopes, é um player gigantesco lá dos Estados Unidos, eu faço parte desse Mastermind e tal, a gente chegou lá e, enfim, lá no meio da reunião, ele parou assim e falou, pô, vocês sabem por que vocês estão aqui? Vocês que estão aqui nessa sala, vocês sabem por que vocês estão aqui? Enfim, além de vocês terem pago 20 mil dólares e terem cumprido os requisitos para estar aqui, vocês sabem por que vocês estão aqui? Todo mundo ficou quieto pensando e tal. Então, vocês estão aqui por um simples motivo, vocês estão aqui porque hoje a maioria das pessoas, elas são mentalmente lesadas e vocês decidiram fazer um pouquinho a mais. Não é que vocês são especiais nem nada, é porque vocês decidiram fazer um pouquinho a mais e foi essa decisão que vocês tiveram de fazer um pouquinho a mais, de queimar um neurônio a mais, que fez vocês terem um resultado ali, pequeno no começo e depois outro, 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 outro e é isso, é isso que eu enxergo hoje. As pessoas, elas têm essa aversão a enfrentar algo, a pensar, falar, não quero fazer, não dá, eu não consigo e não faz. Então, sobre o mercado de afiliados em 2003, mesma coisa que vai continuar dando resultado, assim como deu em 2022, 2021, 2020, vai continuar dando resultado para sempre porque é um mercado sólido. e uma coisa interessante também é que quando eu tive o meu primeiro contato com o marketing digital lá em 2017, que eu não comecei nessa época, eu comecei a acompanhar alguns vídeos ali e um dos vídeos que eu vi falava justamente sobre isso, ah, marketing digital está saturado, mercado de afiliados está saturado, em 2017 tinha gente falando isso, falando que ah, estava difícil, que não dá mais certo, que o Facebook está caro, não sei mais do que, em 2017, eu comecei em 2020 e tipo, fissou desse regaço, tem gente que começou em 2021, arregaçou, gente que começou em 2022, arregaçou também, vai ter gente que vai começar esse ano, vai arregaçar, e não tem essa, não tem essa, então, enfim, vai continuar dando muito resultado, só basta querer, só basta ir pra cima.